A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As portas daquele elevador estão fechadas. Se a gente atirar no quadro de força, talvez consiga abrir o caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 É um homem. Ah, isso aí é um museu de super-heróis! Tem os super-heróis! Tem museus também! Já vi isso na TV? É a Sala da Justiça. Então, vamos solopiar o lugar! Ah, vamos! Eu li muito sobre a Liga da Justiça, mas eles são bem maiores do que eu pensava. Os hologramas não são em tamanho real, Tubarão. Eu... eu sabia disso. Minha armadura foi forjada pelas melhores artesãs de Temícera para suportar todo tipo de perigo. É uma relíquia ancestral, passada de uma geração para outra. Parece bem dorona, né? Parece é. Seja homem, máquina ou monstro? Nada, repito, nada mesmo supera o trabalho das Amazonas. O Batman tá numa super-equipe. Com quartel-general e tudo! Na superfície! Eu posso te contar sobre a intrigante origem deles. Deixa pra outra hora, Tubarão. Pois é, Alekina. Ele é o tipo de cara que você acha que conhece depois de tantos anos tentando matar, né? Não sei o que o Flash andou dizendo, mas meus capuzes não são só máscaras de Halloween. Vêm equipados com lentes de visão aumentada para que nenhuma pista me escape. e um comunicador que me permite falar com os meus amigos da Liga. Antes da Liga, eu dependia dos capuzes para esconder minha identidade. Eles são forrados com chumbo, então ninguém vê por baixo deles. Nem mesmo o Superman. Maldita Liga. Ai, bando de aberrações almofadinhas no palacete bizarro deles. Não gosto de você concordando comigo. Oi! Sou o Superman. E é um prazer receber vocês na Sala da Justiça. Eu venho aqui todo dia para encontrar meus super amigos. A Liga da Justiça. E se vocês estão aqui, quer dizer que também são nossos amigos. A Mulher Maravilha achou que seria uma boa ideia abrir nossas portas e nos apresentar. Para começar, eu não sou de Metrópolis. Eu não sou nem da Terra. Quando eu era mais novo que vocês, meu mundo estava morrendo. Então meus pais me mandaram para um lindo e distante planeta azul. E pessoas muito gentis me criaram, mesmo eu sendo de outro mundo. Mesmo eu sendo diferente. Eu amo este mundo. E meus amigos. E sim. Até o Batman. Vamos fazer uma promessa, pessoal. Vamos tentar ajudar o próximo. Sempre dar uma chance para todos. Não importa quem seja ou de onde veio. E vamos sempre cuidar uns dos outros. Tive hipocrisia de herói. Um palácio de ouro para mostrar para o mundo que eles são bonzões. Ah, tem que ser muito mané para morar numa casa aconchegante. Nem se compara à grandeza da minha casa. Acho que todas as casas que eu morei caberiam nesse lugar. Além destas portas fica o Santuário da Liga da Justiça. Soa bem grandioso, certo? E realmente é. O Santuário é o lugar onde a Liga foi formada. E daquele dia em diante se tornou o centro de operações da Liga, onde nos planejamos para as batalhas contra forças grandiosas demais para qualquer um de nós lidar sozinho. Desculpem, mas não permitimos visitas ao Santuário. Mas se você se dedicar para o bem, para se tornar um campeão da paz e proteger as outras pessoas, custe o que custar, poderá se juntar à Liga da Justiça e se juntar a nós lá dentro. Carambolas! Ela é o tipo de mulher que quase me faz gostar de ouvir um comunicado chato. Eu fiz o meu anel de poder ficar um pouco maior para vocês. Afinal, ele deve ser o dispositivo mais forte de toda a Sala da Justiça. Aí, não estou dizendo que é forte que nem o Superman, mas a minha imaginação é o meu superpoder. Com o meu anel de poder, posso criar todo tipo de coisa para me ajudar a salvar o dia. Muito tempo atrás, eu era arquiteto. Fazer meus construtos é a mesma coisa, só que eles são construídos muito mais rápido. Há um planeta muito distante. E ele é chamado de Oa. O lar dos Guardiões. Os Guardiões são muito velhos. Pequenos, azuis e super sábios. Talvez mais sábios que o Batman. Os Guardiões criaram poderosos anéis. Tanto que chegam a ser perigosos. Mas se um anel escolhe você, pode usá-lo para criar qualquer coisa que imaginar. Lanternas verdes são protetores da paz. Os Guardiões nos escolheram por todo o universo. Bom, eu venho aqui da Terra. Fui da Marinha, mas na tropa dos Lanternas, estou mais para um policial intergaláctico. O Lanterna Verde usa seu anel para ajudar pessoas sempre que puder. Além de combater vilões quando preciso. Sou Lanterna Verde do Setor 2814. E me orgulho de defender este planeta junto de meus amigos da Liga da Justiça. Não toquem em nada que possa ativar o alarme. Não vou lutar contra os Supers por vocês. Hum, você se acha bastante, né? Manjador das armas. Não. Só acho que os outros são meia boca. Eu sei o que estão pensando. Esse S no meu peito só pode ser de uma coisa, não é? Bom, não é assim. Acreditem. Até eu chegar na Terra, isso não era um S. É sério. Lembram quando eu disse que sou de outro planeta? Bom, no meu mundo, esse é o brasão da minha família. Legal, né? Agora tenho uma nova família. E, puxa, um novo planeta também. Mas ainda uso esse brasão pra nunca esquecer do lugar de onde vim. Ah, oi, crianças. Bem-vindos à Sala da Justiça. Abrimos hoje pra visita só pra vocês. E tem muita coisa legal pra ver e fazer. A Mulher Maravilha tá de guarda no santuário. O Lanterna Verde na área do intendente. Mas talvez vocês só queiram ver o lançador incrível do Batman, o Batpod. E na exibição heróis e vilões, o Flash vai mostrar algumas das ferramentas que usamos contra o crime ao longo do tempo. Assim como uns negócios bem estranhos que confiscamos dos bandidos. Então fiquem à vontade. Apertem os botões coloridos. E neste dia da justiça... Tenham um super dia. Essa é a Torre de Vigilância. Nosso satélite e estação espacial. Ela nos ajuda a... Bom, vigiar esta cidade e muitas outras. Se alguém estiver tramando algo... Aliens estranhos aparecerem... Ou se as pessoas só estiverem sendo idiotas. Seja onde for. Pensem na Torre de Vigilância como um Deus que tudo vê. Como o Hyperion ou o Theia. Ela permite que a Liga saiba onde precisam de nós. Talvez não veja tudo. Mas vê muita coisa. Não dá pra saber todos os seus segredos. Só tentem não acabar sendo vilões, ok? Testemunhamos os delitos, mas também as coisas boas. Como a ajuda que as pessoas oferecem umas às outras. E vocês têm que ver à vista. Pensem naquelas fotos de telescópio e satélite mais maiores. E bem, bem melhores. Se der, a gente leva vocês na próxima. Não, não, não. O espaço não faz bem para os ossos em crescimento. Mas saibam que se um dia estiverem em apuros, estaremos lá. Quando se move tão rápido quanto eu, você precisa de equipamentos dos bons. Meu capacete é feito de um material ultraleve e anti-fricção, desenvolvido pelos cabeçudos da WinTech. Resistente à força de aceleração, ele absorve e redistribui a energia cinética quando eu corro. O que é um jeito chique de dizer que, quando eu estou usando essa belezinha, nada pode me parar. E aí, pistoleiro, ser jogado no Arkham deve ter doído, né? Para um profissional que nem você. Ele mesmo. E você não tinha uma filha? Oh, deve ser difícil deixar ela... Termina a frase, bumerangue. Anda. Vai ser sua última. Oi, eu sou a Mulher Maravilha, mas podem me chamar pelo meu nome, Diana. Eu nasci em Temícera, a ilha secreta, lar das Amazonas. Quando criança, cresci acreditando que ficaria em Temícera com minhas irmãs da Amazonas. Foi então que descobri um grande segredo. Você quer saber qual é? Eu descobri que era filha de Zeus, Deus dos deuses. Vindos do meu lado paterno, eu recebi a força para empunhar meus braceletes impenetráveis, minha espada e, o mais importante, meu laço mágico que submete qualquer um a dizer a verdade. Como eu poderia permanecer em Temícera com esses dons? Quando soube que seu mundo ainda estava em guerra e que os fortes feriam os fracos, sabia que era meu dever ajudar. Apesar dos receios da minha mãe, decidi me juntar à humanidade. Eu vim como uma guerreira da paz, uma protetora. Sinto falta de casa, mas fiz novos amigos, como a Liga da Justiça. Não há nada que não faríamos um pelo outro. Ao lado deles, nada nos impede de lutar por um mundo melhor. É magnífico. Do que você está falando? Isso aqui é tipo, o 4 de julho vomitou no museu. Você está certo. É absolutamente magnífico. Opa, e aí? Não vi vocês aí. Olha, sei que me chamam de homem mais rápido do mundo. E vou dizer, é verdade. Se bem que o Superman pode discordar disso. E ele também diria que o raio que atingiu meu laboratório foi mais rápido. Mas isso foi antes de eu conseguir extrair energia de uma fonte interdimensional. A força de aceleração. É como a maior bateria supercarregada do universo. E ela nunca se esgota. Esse é o meu segredo. A força de aceleração me permite fazer muito mais do que correr. Eu consigo criar um ciclone. Consigo vibrar minhas moléculas tão rápido que desapareço. É bom pra sair de enrascadas também. Crianças, saquem só. Deixar rastros de raios por onde eu corro é bem legal. Mas a Liga da Justiça não é só sobre o que eu sei fazer. Nem é sobre o que os outros sabem fazer também. É sobre você. Você pode ser um super-herói todo dia. Basta fazer o certo. É você que nos inspira a sermos bons. Então, obrigado. Você está na área do intendente da Liga. Às vezes, ter um anel de lanterna verde ou ser super-rápido não basta pra lidar com os vilões. Por isso, trabalhamos com engenheiros super-inteligentes como o amigo Lucius Fox, da WinniTech. Suas invenções ajudam a entender o poder dos super-vilões e a derrotá-los. Tudo pra manter vocês seguros. E aí Mas claro que me sinto segura com um bando de super-heróis com equipamentos militares de ponta. Criminosos atacam em qualquer momento ou lugar. Então é preciso estar pronto. Os bate-pots são minhas unidades de preparação móvel. Mais ou menos como suas mochilas. Se tivessem uma tecnologia de furtividade de ponta. Os bate-pots contêm tudo o que eu preciso. Do meu bate-trase aos dispositivos. E são acionados em quase qualquer lugar. Então sempre que as pessoas precisarem, eu estarei lá. Nada melhor do que portar logo da vitrine. Os objetos guardados na sala da justiça não são só enfeite. Mas se querem saber, eu já experimentei o chapéu coco do Charada. Deixamos esses itens em exibição para compartilhar as aventuras dos bandidões que derrotamos. Nós da Liga da Justiça acreditamos que parte de ser um super-herói é lembrar dos maus momentos. Não só dos bons. Isso nos torna mais fortes. Isso que nos torna realmente heróis. Isso que nos torna heróis de verdade. Foi eu aqui achando que era só dinheiro e usar a cuequinha para fora. Eu nasci como Bruce Wayne, cidadão de Gotham. Quando eu era criança, perdi meus pais para o maior inimigo da cidade. O crime. A partir daquele dia, eu jurei que dedicaria a minha vida a derrotar aqueles que atacassem o coração e o espírito de Gotham. Então me tornei um símbolo. Algo que até o mal temeria. Eu me tornei a vingança. Eu me tornei a noite. Eu me tornei o Batman. Claro, era preciso ter mais do que inteligência. Era preciso trabalhar duro. Treinar todos os dias para combater o crime. Projetar equipamentos de alta tecnologia. E os veículos mais avançados nunca antes vistos. Antes eu tinha aliados. Mas achei melhor afastá-los para protegê-los. Agora, como membro da Liga da Justiça, sou grato por meus companheiros. Porque juntos, nós somos muito mais fortes. Liga da Justiça, sou de Jesus. E as Aimsa das Tele Obrigado.